É aquele ditado, quem sai na frente sai ganhando quando o assunto é mercado. Algumas lojas do município de Marabá já se antecipam, já tem quase 60% do mix de produtos entregues e vem mais nos próximos meses. Peças terão reajustes em comparação a 2022, mas sem exageros. Esse empresário fala da preocupação em oferecer o melhor e manter o verdadeiro espírito do Natal vivo. Sempre nessa época natalina, nós temos essa decisão de estarmos preparando a loja para sairmos na frente com decoração natalina, para que as pessoas já encontrem esse encanto que é encontrar uma loja decorada e lembrar que a vinda de Jesus está chegando, que é aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as pessoas possam estar já colocando em suas casas esse espírito natalino, que vai envolver, envolver amor, envolver os corações das pessoas. E que temos isso aqui, nós temos uma infinidade de produtos que lembram o nascimento de Jesus, temos presépios que as pessoas, seria bom que as pessoas tivessem essa ideia, essa noção de que o presente do Natal é a vinda de Jesus e o aniversariante é Jesus Cristo. A sensação de que o tempo está acelerado entra no retrato do comércio de Marabá. Setembro nem havia terminado e os itens de decoração natalina já podiam ser encontrados nas prateleiras das lojas. Agora, na segunda quinzena de outubro, nós estaremos com a loja preparada com umas árvores de Natal já com excelentes, que geralmente tem mudanças, tem tendências, renovação, e nós temos o que tem de melhor para o Natal, vocês vão encontrar aqui nessa loja também. Não é preciso caminhar muito no núcleo Cidade Nova, que os famosos piscas-piscas já podem ser notados. Essa vendedora mostra o mix de produtos iniciais. Estes não chegam nem perto de todas as mercadorias que ainda tem para chegar. Já estamos nos preparando para o Natal, já estamos em clima natalino, com bastante piscas, temos o branco LED, temos o colorido e o amarelo, o tradicional. Vocês também todo ano saem na frente, já com produtos natalinos? Sim, a gente procura sempre se preparar com bastante antecedência, porque as lojas querem enfeitar suas vitrines, então a gente já tem que estar preparado para as lojas poderem se enfeitar para o Natal. O que vocês têm mais aí? Também a gente tem árvores, temos as touquinhas de Papai Noel, para os funcionários colocarem na cabeça, nas lojas, os vendedores das outras lojas. Temos o festão, festão de vários modelos, não temos só um, temos vários.